Olá, se você é alguém que trabalha pela internet e precisa de dicas sobre venda, convido você para assistir esse vídeo até o final, pois ele pode ser útil para você. Fazer vendas orgânicas pela internet nem sempre foi fácil. Exige uma lista de requisitos a ser cumprida. Conhecimentos, estrutura, autoridade, comunicação, etc. Dependendo do seu conhecimento, isso só acontece com longo prazo. Falo isso porque já trilhei este caminho e não foi fácil. Conheço exatamente o que se passa na cabeça de um iniciante do marketing digital. Muitas vezes a vontade de desistir fala mais alto, mas tem uma solução. Veja a seguir. Se eu te disser que tem como fazer vendas em menos de 24 horas sem investir nada, mesmo que você nunca fez um curso nem possua projetos online estruturados. Apenas usando algumas técnicas de copyright, a possibilidade de você começar uma fanpage no facebook já com 5 mil fãs totalmente engajados e vender através das páginas dinâmicas e alternativas. Você vai aprender a criar cópias persuasivas e impossível de ser ignorada pelo avatar na hora de vender. Você deve estar falando, como posso acreditar em tudo isso? Bom, eu não estou aqui para lhe mostrar fraudes ou métodos furados. Sendo assim, você vai ver as provas reais a partir de agora. Eu quero falar sobre o poder da comunicação que tem no seu negócio digital. Eu quero fazer um agradecimento ao meu parceiro Jordão Félix. Jordão, muito obrigado, cara, pelo seu e-book, Copyright, o Guia Inicial. Eu quero te dizer que o que estava faltando para eu começar a gerar conversões para o meu negócio, conversões rápidas e a mudança aconteceu rápido, foi a comunicação. Depois de eu pegar as técnicas que você coloca dentro do e-book ali, depois de eu pegar algumas delas, de eu pegar o conteúdo das lives, fazer a copy certo, os passos certos da copy para minhas partners de venda, para minhas squeeze, para os meus vídeos, as minhas conversões aumentaram, as taxas de conversões aumentaram, eu comecei a gerar mais vendas e foi assim, eu estava aqui e as vendas começaram a subir. Teve aí uma campanha que eu fiz, um orgânico, e eu consegui faturar nessa campanha aí dentro de três dias, eu faturei quase dois mil reais dentro de três dias no produto de Ticket Médio, graças ao conteúdo que você compartilha nas lives, graças ao conteúdo, as técnicas, os gatilhos mentais, a persuasão que você ensina dentro... Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é a Natália do blog Empreender em Casa.net e hoje eu vim dar o meu depoimento sobre o e-book Copyright do Jordão Félix, tá? O Guia Inicial. Para quem não me conhece, sou empreendedora digital, trabalho na internet como afiliada e fiz alguns treinamentos maravilhosos que me ensinaram a montar toda a minha estrutura, tudo o que eu sei hoje eu fiz nesses treinamentos. Só que eu ainda precisava de algo e esse algo a mais, que eu digo assim, né, eu encontrei no e-book do Jordão Félix. O que é esse algo a mais? O e-book me ensinou a como me comunicar, tá, com as pessoas de uma forma certa, do jeito certo, usando as palavras adequadas, né, para o meu público-alvo. Então, eu venho, depois que eu apliquei as técnicas, eu tô aplicando ainda as técnicas, eu venho tendo vendas crescentes praticamente todos os dias. Então, eu só queria agradecer o Jordão Félix por ter me ensinado isso, que faltava, né, e de todos os treinamentos que eu fiz, eu encontrei nesse e-book. Eu até imprimi, eu não me... fiquei satisfeita em ter só no computador. Eu imprimi. Então, aonde eu vou, eu levo ele. Diante de tudo que você viu e ouviu, agora eu te faço uma pergunta. Você vai continuar na mesma? Tem um link na descrição que leva você a muitos outros depoimentos. Confira. Tchau. 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 Tchau.